Fala pessoal, tudo bem? O programa hoje começa trazendo uma novidade bacanerma, até então nunca vista em campos e região. A gente resolveu ousar, eu e minha equipe, o quadro de cozinha do meu programa, com certeza eu não posso negar, porque é fato, pelas pessoas que me param nas ruas, pelas pessoas que conversam comigo nas redes sociais, é o quadro de maior sucesso do programa. Joia, que eu tenho convidados muito especiais que participam conosco. O quadro existe já há 24 anos, quando eu apresentava o Manda Ver TV, uma extinta TV planície afiliada ao SBT, que se chamava Mandando Ver na Cozinha. Depois que o programa ganhou o meu nome, ele se transformou no nome Cozinhando com Você. Sempre com o mesmo DNA, com a mesma essência, te trazemos receitas gostosas e desgourmetizar acima de tudo os pratos. Desta vez, o Cozinhando com Você é um concurso e você de casa é que vai poder participar comigo. Vou explicar tudinho para você. Haremos início hoje, a temporada do Cozinhando com Você, Doce Tradição. Olha, e os elementos que os cozinheiros irão usar em suas receitas, é destaque na nossa terra. Vamos falar do chuvisco e a goiabada. Tudo incluso na receita escolhida pelo participante. Sabemos da tradição dos nossos doces, por serem baseados em história. O chuvisco é patrimônio histórico. A goiabada remete aos papagoiabas, o termo papagoiaba, referente à goiabada cascão, tão consumida e falada desde os tempos coloniais. As inscrições. As inscrições se darão da seguinte forma, gente. Serão feitas através do meu Instagram. Deixa agora ele na tela, por favor, Pablo. Deixa aí junto ao QR Code. Vai ser o seguinte. Vocês vão mandar um direct para mim com o seu nome e o seu telefone de contato. Ok? Meu Instagram. Você não pode ser chefe e muito menos trabalhar com cozinha. Você tem que ser aspirante cozinheiro. Cinco serão os finalistas e acontecerá em forma de sorteio. Nós vamos recolher todos os nomes que vão estar pelo direct com o telefone. Colocaremos num saquinho. Vamos vedar. E vai ser feito na frente de todo mundo o nome das cinco pessoas. É doce, tá, gente? É doce tradição. Tá? Dessa forma aí. E olha, vai ser feito da seguinte forma o concurso. Serão todos os inscritos. Cinco serão os sorteados. Cinco serão os participantes. Aí é mata-mata. Teremos jurados, que são profissionais do ramo, que estarão julgando os seus doces, que levarão os elementos chuvisco e goiabada. Então, abusa aí na apresentação, no paladar, abuse no que você puder. Porque você pode ganhar um prêmio incrível. Você que está querendo montar um novo negócio, inclusive, chegou a sua chance. Não é sorteio. Sorteio são os candidatos. É concurso. O prêmio será para o melhor cozinheiro que será julgado por pessoas especiais. Tá joia? A competição irá acontecer na loja de modelados e planejados Impacto, que fica na rua, 7 de setembro. Eles colocaram uma cozinha linda para mim, para receber meus jurados, meus convidados. Então, está aqui o Instagram da Impacto, para vocês conhecerem a loja. E a cozinha está lindíssima. Um cenário maravilhoso. Todo mundo andou se especulando que ia ser um reality. Não, gente. Nós estamos em pandemia. A gente tem que seguir um protocolo. É um concurso culinário. Ok? Cinco serão os escolhidos para o sorteio. Saem dois. Tudo por pontuação. A conta fecha. Saem dois. Restam três. Jurados vão escolher. Quem dos três? Ficam dois. Dois. Um ganha. Vai ganhar um forno industrial, que eu vou mostrar na próxima matéria, para você abrir, inclusive, o seu próprio negócio. Tá? Vai ser incrível. Eu tenho certeza que vocês todos vão participar comigo. Então, você que gosta de fazer aquele doce do final de semana gostoso, acaba ficando um doce lindo. Está na hora de você abrir o seu negócio. Ganha um forno industrial, profissional, com parceiros que vão estar comigo nessa temporada do Cozinhando com Você, doce e tradição, vocês vão gostar demais. Tá joia? Espero a participação de todos. Agradecer a todos os parceiros que abraçaram essa causa. Vocês vão conhecer todos, 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 ao decorrer desse mês de setembro, quando a inscrição só vale em setembro, tá gente? Então, está valendo você que está me assistindo no YouTube, no aplicativo e na TV. Eu acho que é mais viável, pelo tempo de gravação, que a gente vai ter que alternar, porque não vai poder ser todas no mesmo dia, para a gente poder prosseguir de uma forma mais tranquila, que as pessoas sejam mais de campos, pela mobilidade. Mas quem estiver na região e quiser participar, quiser ganhar um fornão top de linha, vocês podem participar, tá? Fábio Abudio Oficial, sua Vale por Direct por aí. Nome, telefone, chefe não vale e quem é confeiteiro profissional também não está valendo. Aspirante a cozinheiro e quem sabe, daí um novo empreendedor. Olha a vinheta novinha para vocês, dessa temporada do Cozinhando com Você, Doce e Tradição. Eu solto a vinheta e vou para quem abraçou a causa de primeira, esse primeiro parceiro. Solto a vinheta, Pablo, Cozinhando com Você, no ar, esse concurso que vai mexer em todo mundo. A gente abre esse programa complementando o que eu disse no início, abrindo nossa edição da semana, tá? Então, na Rua Saldanha Maria, na Maquipan, que é uma loja espetacular. E o Felipe Nascio, meu querido amigo aí, foi quem abraçou a causa do nosso concurso, do nosso mini reality que vai começar agora, neste domingo. Pois é. Então, eu vou entrar lá para vocês conhecerem esse mundo mágico para quem curte e para quem ama confeitaria. E não é só isso não, tá? Eu vou mostrar a estrela da matéria. Vem comigo com a Maquipan. Viram as imagens? Agora eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Vou falar daqui ao meu parceiro querido, que eu disse anteriormente, abraçou a causa do nosso reality aí, o Felipe Nascio. Não posso te dar a mão, né? Um abraço, meu amigo. Vambora, vambora. Tudo bem, querido? Tudo jóia, meu amigo. Quanto tempo tem a Maquipan, Felipe? Fábio, a Maquipan está fazendo, em dezembro, 11 anos de mercado. 11 anos de mercado. Por que você escolheu esse nicho, cara? Então, a gente escolheu esse nicho porque a gente viu necessidade do cliente, né, cara? E a carência que o mercado tinha, né? A carência, com certeza, com certeza. Felipe, aqui na Maquipan eu posso encontrar tudo para eu que vou montar, um pequeno e um médio, até um grande empreendimento, não é? Com certeza, na área de padaria, restaurante, confeitaria, é a nossa praia, né? A gente está mostrando aqui para vocês algumas coisas que vocês têm aqui. Aqui é para conservar tudo bem quentinho. Isso, a estufa, né? Uma estufa. Tem vários modelos, né? Estou vendo aqui. Vocês fazem manutenção também, Felipe? Faz manutenção também, presta assistência técnica. Olha, cortador, que incrível. Grandes marcas você também trabalha, né? As melhores, né? Para ser um produto que tem 11 anos de mercado, só pode estar com o melhor, não é não? Com certeza, com certeza. Me explica isso aqui, Felipe. Seria? Fábio, na verdade isso aí é uma máquina de salgadinho, né? Máquina de salgadinho? Isso aí, salgadinho. Isso aqui já... É linda. A matéria final já sai praticamente pronta? Já sai pronta. É pronta para fritar e se deliciar. E mandar ver igual salgado gostoso. É isso aí, é a praia de salgado gostoso. É a praia de salgado gostoso. Vou mostrar para vocês no estúdio daqui a pouco, tá? Aqui é o quê, Felipe? Essa parte aqui. Então, aqui são os fornos, né? De padaria, de panificação. São os fornos de vários tamanhos. Você fornece para toda a região, né, Felipe? Toda a região. Toda a região, graças a Deus. Como é que é o sistema de pagamento de vocês aqui? É bem diferenciado, né? Com certeza. Aqui a gente vai até 12 vezes no cartão, né? Maravilha, maravilha. Então a gente facilita bastante, bem flexível. Olha, um fogão industrial lindíssimo também. Caramba! Eu posso montar meu empreendimento com tudo que tem aqui? Deve, né, cara? Deve, né? Olha, suqueira! Que incrível! O que mais as pessoas que estão começando o empreendimento procuram aqui, Felipe? Bom, Fábio, aí são diversos tipos de clientes, né, cara? Cada um no seu... Bonificação, por exemplo, são os fornos, são as máquinas, né? Aqui a gente trabalha máquinas recondicionadas, máquinas novas, né? E balança. Balança é essencial porque a medida da receita, ela se faz presente certinha quando a medida é correta. Com certeza, né, cara? Tem que ter um padrão, né, cara? Tem que ser preciso. Com certeza. Agora, na confeitaria, já vem já pra, né, as bailarinas, os fornos mais compactos. A bailarina, pra quem não sabe, é porque apoia aqui em cima as totas, os bolos. Isso aí, pra confeitar, né, dá uma... Enfim, tem vários tipos, tem fixo, tem giratório. Todo o aparato também, ó. Tem. Um fuê vocês vão encontrar. Aqui tem a espátula que é sempre muito necessária em qualquer confeitaria. Ah, e tem padrão pros meninos, né, com o azulzinho, tem padrão pros meninos, tem pra todo gosto. Tem, tem, tem padrão, gente, tem pra quem é abusado. Tem, 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 é ousado, ousado. Tem um flúor aqui. Tá aqui também pra você pincelar os seus... E até eu plantar os tabuleiros também, não é uma boa pra isso? Também, serve. Ó, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, aqui, Felipe, realmente é um parque de versões. Pra quem gosta de confeitaria, tem tudo. Com certeza, meu amigo, com certeza. Aqui nós temos tigelinhos, ó, em preço muito acessível, cara. Essas tigelinhas aí, Fábio, a pessoa usa muito pra derreter chocolate em micro-ondas. Uhum, ela pode... Telefone, né? Ela pode, é própria. Copa o medidor, tá, com todas as medidas certinhas. O medidor, que isso aqui é todo... Toda pessoa que cozinha tem isso. Tem que ter, né? Tem que ter. Colher de sopa, colher de sobremesa. Tem que ter. A medida é certinha. Aqui, Felipe, o que é isso? Isso aí são filtros, né? Entendi. Filtro pra usar em quê? Pra usar na água, pro pessoal colocar pra... Entendi, entendi. Aqui eu já sei que é pra deixar o bolo certinho. 100% aí, lisinho. Eu assisto o programa de culinária, rapaz. Aqui, Felipe. Isso aí são espátulas pra você decorar as tocas. Pra você fazer... Pra você dar um formato nas tocas. Isso aí, isso aí. Meu Deus do céu. Vou ir pro lado de cá, aqui. Aqui, gente, pá. Aqui, literalmente, é a parte que todo mundo necessita. Danoso, uma pergunta que veio aqui agora. Você só vende a vareja ou no atacado também? Os dois. Aqui... Topamos, tá? Aqui, qualquer negócio. Pode chegar pra cá que tem negócio. Tá aqui o Instagram, tá? Aponta aí a tela do seu telefone aí pro QR Code que vai direto pras redes sociais da Maquipão. E o telefone, o telefone e o endereço tá aqui também. Não tem o que perder. Tem o Sandu aqui, tá? É logo ao lado, nessa rua ao lado aqui. Aqui, vocês vão ver um lugar imenso com essa logomarca que tá aqui na tela. Tá joia? Pra empadinha, pra docinho. São as forminhas, isso. Tem tamanhos variados. Pazinha. Pegador. Nossa, aqui tudo. Olha a quantidade de formas de todos os tamanhos. Essas tradicionais. Tudo em boxe, né, Felipe? Isso aí, noves e alumínio, né? Inboxe e alumínio. Nossa, que incrível. Olha aqui as de fundo, tem de fundo falso, tem as redondas, isso aqui pra fazer torta de limão, cheesecake. Tô entendido, Felipe? Não, maravilha, isso aí. Tanto que eu gravo cozinha há 20 e tantos anos, bicho, eu tô sobrenumado já com os utensílios. Aqui, geralmente, é pra confeitaria. Isso, isso aí é a espátula, né? Balizar as tortas, né? Interessante. Tem a espátula e tem também uma serra. Tem, tem a faca, né? É a faca, não é isso aí? Isso. Pra, geralmente, usa... Cortar os bolos, né? Cortar os salgados. Pra deixar tudo na medida bem uniforme, né? Aqui, gente, são bicos pra você fazer decoração com marshmallow, com pasta americana. Chantilly. Você escolhe. Quer mais? Chantilly. Chantilly. Você gosta de doce? Ah, quem não gosta, né? Quem não gosta, né? Isso aqui é o que há de mais incrível no mundo, que é aquele famoso maçarico, que vende separado o gás, tá joia? E aqui, o que faz a parada funcionar, tá? A outra já pediu um presente pra ela. Manda pra aquela amiga sua. Compre pra aquela amiga sua, Fábio. Compre pra aquela amiga minha. Já tá ali, ó. Não dá de presente. Pode ver nada, filho de cego. Isso aqui é uma mão na roda, porque a gratina, tudo, deixa tudo muito mais prático, inclusive, né, filho? Com certeza, com certeza. Mais formas. Ventilador, porque você tá num ambiente de cozinha, onde tem fumaça. Ter a ventilação é importantíssimo. E aqui... Exaustor. Exaustor, hein? Desculpa, tô corrigindo vocês. Pra vocês. Aqui são formas de silicone. Filipe, a durabilidade disso aqui vai a alta temperatura, não vai? A alta temperatura. Isso aí é próprio pra isso, né? Facilidade pra desenformar. Precisa untar? Não precisa? Não precisa untar. Não precisa untar. Isso aí é praticidade. Muito legal, cara. E ó, como diz o outro, lavou tá novo. Não é isso aí? Lavou tá novo. Dependendo do cuidado que você tem, isso aqui é uma coisa bem durável. Vida útil bem grande. Tem aqui e aqui tem também as forminhas de silicone. Tá jóia. Outros formatos pra vocês que estão afim de inovar aí nas suas receitas. Tá jóia. Aqui mais o que, Felipe? Aqui é cortador, não é? É cortador. Tá vendo como é que eu tô entendendo? Tá, tô entendendo. Você tá interagindo, velho. Você tá em casa, hein? Tô, rapaz. Tô. Aqui o que? Forminha? Você é forminha. Forminha, mais forma. Meu Deus do céu. Sabe o que eu tô achando muito bacana, cara? Os preços. Dá pra fazer só um kit completão. Não é? Deixa eu ver aqui. Essa aqui é um falso? Olha que incrível isso aqui. Tipo assim, aquelas tortinhas de maçã, aquelas tortilhas, quichezinhas, enfim. O fundo é falso e fica o formatinho direitinho. E o precinho, ó. Vem de kit completo. Quantas são um kit desse? Vamos ver aqui. 30. Não, na frente com a gente. Na frente aqui. 40 reais, pô. Vem quantas? Deixa eu ver. Vem com 12. 12. 12, pô. Dá pra comprar dois kitszinhos tranquilos e já tá aí com o pessoal. Tranquilo, tranquilo. Já dá pra faturar. Fatura. Todo mundo quer faturar, né, Felipe? E a Magi pode estar aqui por isso? Pra ajudar. Cortador, gente. Cortador em forma de coração. Formas mais rasas. Que também é ideal pra kitsch. Tá? Só que essa aqui não tem o fundo falso. Tá joia? Vai de carro aqui, Felipão. Fala pra mim. Aqui, Felipe. Sai por aqui. Isso aqui é lona de modeladora, né? Então, uma das peças que a gente tem de reposição, lona de modeladora pra que modela o pão, né? Então, a gente tem alguns componentes aqui que a gente já tem sobressalente. Pra pessoa, exatamente. Pra pessoa que precisa de manutenção e tal, não precisa encomendar, comprar internet. Eu acho que você vai concordar com uma coisa que eu vou falar. Você montar o empreendimento hoje não é tão complicado, até porque nós temos um sistema de pagamento diferenciado. Temos, com certeza. Mas, acima de tudo, eu acho que a pessoa que vai comprar o maquinário, ela tem que saber como vai manusear. E vocês dão manutenção, vocês dão consultoria. Isso é muito importante. Na verdade, o cliente, quando chega aqui, principalmente quando é marinhão de primeira viagem, que a gente fala, né? Ele quer montar um empreendimento na área, mas ele não tem noção do qual tipo de equipamento que ele necessita. Então, muitas vezes... Às vezes, quando faz uma compra errada, é sem saber, né? Aqui, a gente não deixa ele fazer esse investimento errado. Não deixa, mas se for comprar em outro lugar, as pessoas querem vender. Com certeza. Não é? Isso aqui a gente esclarece bastante com o cliente aqui. Qual é o tipo de consultoria que mais é procurada por vocês para a Pacto Pan? Cara, então, a consultoria que o pessoal mais procura aqui é quando vai abrir realmente o empreendimento. Padaria? Padaria, restaurante. Padaria, restaurante. Porque ele tem o desejo de abrir aquele empreendimento, mas, como eu te falei, ele não sabe uma necessidade. Se ele precisa de uma batedeira, para que serve a batedeira, para que serve a macera. Olha uma batedeira, é uma batedeira isso aqui? É batedeira de bolo, isso aí. Batedeira industrial. Isso, às vezes, muitas vezes o cliente chega aqui querendo comprar uma batedeira, para bater uma massa que seria na macera. Então, a gente faz essa batedeira isso aí. E, Felipe, dependendo do custo-benefício também, mesmo que for abrir um pequeno empreendimento, vamos falar em delivery, que hoje em dia todo mundo está fazendo muito. Às vezes, a compra de um produto desse, em termos de produção, sai bacana pelo custo-benefício, pela quantidade de produto que você faz em grande escala e com menor tempo. É, com certeza, com certeza. E hoje o cliente, ele procura um recurso mais prático. Às vezes, ele quer comprar um equipamento menor, porque está começando, porque é mais barato, mas acaba que sai mais caro, porque gasta mais com manutenção. Entendi. O próprio uso. Usa o modo errado. O modo errado, exatamente. E vocês dão esse apoio. É isso aí. O cliente vem aqui, ele investe, faz um investimento só. Que coisa boa, gente. Tem que fazer vários investimentos. Eu sei que você tem outra empresa também, que é a Maximus, não é? A Maximus, qual é a parte que ela vai ficar responsável? A Maximus começou agora, é um embrião que a gente fala. É o filho mais novinho. É o filho mais novo. O que que acontece? A Maximus, ela veio pra agregar esse próprio mercado que a gente já tá trabalhando há 11 anos. Ela trabalha em conjunto com a Maquipan. Em conjunto com a Maquipan. Ela é da parte de instalações comerciais, né? Vai pegar a parte de mobília, os balcões, o cliente quer um balcão refrigerado, o cliente quer um balcão seco, não um balcão pra padaria. Vocês mesmos quem produzem? A gente tem uma equipa, né? Qualificada. Pra fazer a produção. Pra fazer toda essa produção de acordo com a necessidade do cliente, com o tamanho. Tem que ter uma equipe treinada, hein? Tem que ter, cara. Tem que ter. Não é fácil não. Vocês podem ver os preços, é super acessível com os tamanhos de cada forminha aqui. Geralmente é pra pudim, quindim. É isso aí. Não é? Bolo, isso aí. Bolo da vovó. Bolo da vovó. Aquele bolinho com aquele gostinho caseiro, aquela bronca. Que maravilha. Agora eu achei o máximo isso aqui. A fritadeira industrial. A fritadeira industrial. Cara, Fabinho, sente o naipe da parada. Nossa. Filipe, você tá demais. Achei o máximo. Mais completa a McPunk que eu imaginei. A gente vinha por fotos no Instagram. Mas, com certeza. Aqui, Filipe. É, Fábio, na verdade, o que que acontece? A gente aqui sempre trabalhou na questão de... A gente não tinha esse acesso ao cliente vir até a gente. A gente sempre atendeu o cliente na padaria, no comércio, em casa. Mas o legal é ver o produto, né? Olhar o produto e não, ver o funcionamento dele. Como você vê que era um depósito. E agora a gente tá com um projeto de transformar isso aqui em uma loja, uma grande loja. Muito legal. Gente, olha esse. Aqui, é um forno? Isso aí é um armário. Um armário? Abre aqui pra mim, porque eu sou meio... Isso aqui é onde a gente deixa os pães descansados. É isso que eu ia perguntar. Quando termina de fazer o pão, deixa ele descansando pra ir pro forno. Isso aí. Olha só, cara. Completo, completo, completo. Incrível demais. É muita coisa bacana, gente. É, muita coisa. Eu tô vendo um negócio aqui também que eu achei divino. O que seria, Filipe? Isso aí é o forno de panificação, né? É o forno próprio pra quem vai montar a badaria. É isso aí. Quer assar os seus pães. Descansou ali, vem pra cá. Vem pra cá. Aí já tem como usar o tempinho. Já. Pra fazer aquele pãozinho crocante de manhã na casa ali. Hum, que maravilha. Que Brasília que não gosta de um pãozinho de café e madeira? Fala a verdade. Tudo viciado, tem jeito. Aqui, Filipe. Isso aí é só uma macerina industriana, né? É uma das máquinas que a gente tem aí que a gente... Mas aqui é pra quem tem um negócio grande, né, cara? Na verdade, isso aí é de um cliente, né? Já é de um cliente? É de um cliente que ele trouxe pra dar uma recondicionada. Entendi. Bacana comprar num lugar que dá assistência técnica. Isso é muito importante. Aqui, Filipe. Aqui é a mesma coisa. Aqui é uma modeladora, né? Que eu te falei. O cliente trouxe também pra dar uma... Um upgrade nela aí. Aí que entra... As lonas. As lonas que nós mostramos lá que há pra reposição. É isso aí. Aqui tem a maioria dos equipamentos que vieram dar um reparo. Isso. É isso? Isso, isso, isso. Muito bacana. Aqui é o quê? Isso aí é divisor. Isso aí é porque divide os pães. Tudo no mesmo peso. Sério? Padroniza? Padroniza. Que incrível, cara. Que incrível. Marabéns. A loja tá perfeita. Agora eu vou mostrar um negócio pra vocês que chegou a hora, Filipe. A hora mais gostosa. Eu falei no início do nosso intuito, você é um dos jurados do concurso, tá? Já expliquei como vai ser. São cinco. É mata-mata. São cinco. Quem usar a criatividade, quem usar os elementos... Quem for ousado, né? Quem for ousado. Isso aí. E tiver mesmo a nota máxima, vai faturar. São cinco. Serão inscritos no Instagram. Tá? Nós vamos sortear os cinco. Aí vai ser mata-mata. Quem for agradando vocês, vai ficando. E o vencedor são cinco candidatos. São cinco concorrentes, tá? Através do sorteio e o sessão pelo meu Instagram, que o meu disse. A gente vai tirando os nomes. Quem Filipe quiser indicar pessoas dele também, que gostam de quiser... É proibido, Filipe. É proibido. A gente conversou isso. Chefe e cozinheiro profissional. Tem que ser gente... Vamos dar oportunidade pra você que tá começando, né? Exatamente. Tem tanto talento novo escondido. Tem sim. E tem muita gente que adora abusar de fazer um doce e sai uma maravilha. Não tem como mostrar. É verdade. Não é? Com certeza. E o nosso programa tá fazendo isso pela primeira vez em campos e região. Foi um abuso muito grande da minha parte. Ousadia, né? Mas eu encontrei gente ousado junto com a minha produtora, como você, que na hora abraçou a causa. Quero agradecer também o Salgado Gostoso, que também é parceirão. Vai ser de delícias. Eu vou mostrar pra vocês no estúdio. Vai ser de delícias pros nossos clientes. Em breve eu vou estar mostrando também a fábrica do Salgado Gostoso. Filipe que vai estar inclusive explicando, porque ele que forneceu toda a parte de montagem de equipamentos pra que o Salgado Gostoso ficasse perfeito. Tá aqui, ó. A logo do Salgado Gostoso tá na tela pra vocês. Pra vocês irem encomendar os melhores salgadinhos. Você pode comprar congelado ou então pedir de fritinho que ele vai quentinho na sua casa. Caprichado, né? Caprichado. É um generoso, porção, hein? É, vai caprichado. O mini churro de doce de leite crítico. Agora, Filipe, nós chegamos à reta final, que é a... Vamos falar o que é o grão final. Tá. Fica lá do outro lado, dá a volta lá. Só pro pessoal entender. Gente, o concurso eu falei pra vocês, né? Serão cinco os participantes, sabe? Que vão se inscrever pelo meu Instagram. E nós vamos sortear juntos. Vai ter que usar criatividade, sabor e, acima de tudo, bom gosto. Verdade. E principalmente dá valor aos elementos da terra, não é? Com certeza, com certeza. Mas é legal. Dos cinco, saem três. Dois, já são eliminados. Ficam três. Já sai um. Ficam dois. A grande finale. Os jurados vão escolher quem vai faturar este forno incrível. Porque você que tá começando aí o seu novo negócio aí, tá querendo empreender. Que eu dou muito apoio às pessoas que estão buscando novas alternativas nesse mercado anda passando. E o Filipe, além de ser um dos jurados fixos, ele também terá dois companheiros, dois chefes que vão acompanhar como fixos. Teremos também outros jurados que entendem de confeitaria, que entendem do assunto, que vão opinar sobre os dois. Mas os chefes, os The Boss, quem resolve são os três. Ele, mas duas bambambães aí. E outros, vamos ter indicação do Filipe e muito mais, tá? Filipe, que presente. É de Natal, é de fim de ano, é de... Pai, esse aqui é o Papai Noel mesmo. É de 2021. É, pai, esse aqui é pro cara que tá pensando em entrar no ramo, tá em dúvida. É um forno industrial? É um forno industrial. É um forno industrial de pequeno poste, né? Pequeeno poste, mas dá pra atender a demanda completamente. Dá, dá. Qual a capacidade dele, Filipe? Então, ele tem quatro bandejas de 35 por 35. É um forninho elétrico, né? Que é 220. Da marca Progás. Progás, é. É um forninho hoje que atende confeitaria, cafeteria. Entendi. O pessoal usa muito pra assar os bolos, assar alguns tipos de pães. Entendi. Assar pão de queijo. E o mais interessante, gente, o Filipe vai dar pra vocês, vai explicar como vocês vão instalar o equipamento, vai dar a consultoria inicial pra vocês estarem utilizando desta maravilha aqui, o oferecimento da MacPan. E, boa sorte, isso não é sorteio, é concurso. Então, vamos cada um dar o seu melhor. Venço o melhor, né? Venço o melhor. Que venço o melhor. A sorte tá lançada e as inscrições já estão valendo. Durante o programa eu vou falando inteirinho. Inclusive, no último bloco tem a primeira jurada que vai estar cozinhando comigo com os elementos que já vai estar... Já vai estar dando dicas. Já vai estar dando dicas. Já vai estar dando dicas. Então, você vai me indicando o resto da galera. Vamos embora. Tá jóia? Vamos pra dia. Obrigado, querido, por ter aceito esse desafio. E você foi a primeira pessoa que abriu a sua casa. Eu fico muito feliz. Eu que agradeço. Muito sucesso no seu empreendimento e conta comigo sempre. Obrigado, Fábio. Obrigado. A gente agradece aí a oportunidade. Com certeza. Compre a cima. É a primeira de muitas. Com certeza. MacPan com vocês, tá? Curtam, compartilhem e usem os produtos. Eu tenho certeza que a qualidade é nota mil, tá? Vamos dar um voo agora lá pro meu estúdio no Boulevard Shopping, inspirado em você. Valeu, meu amigo Felipe aí, que abraçou nosso concurso. Mas outro parceiro também abraçou o nosso concurso, que vai deixar os nossos jurados saborearem salgadinhos incríveis. Tô falando de salgado gostoso. Se vocês não conhecem, o Delivery tá na tela. E vocês podem fazer a degustação gratuita. E ó, eles são tipo salva-vidas. Você vai receber alguém em casa, é na hora, é muito rápido. Telefone, tá na tela com as redes sociais. O centro do salgadinho, a partir de R$19,90, ele congelado. São vários salgados. Coxinha, trouxinha de bacon com... Ui, cheguei a babar. De bacon com cheddar. Tem também queijo presunto. A coxinha é divina. O quibe, o mini churros de doce de leite. Um vasto cardápio que vocês têm direito. Aponta a tela do seu telefone aí. Você vê que pode ter na casa de vocês, no evento de vocês. Uma loja que é referência, um empreendimento que começou pequeno e tomou hoje uma proporção sensacional. Eu gosto de gente que acredita e empreende. Olha, rapaz, tá caprichado. Vocês querem pensar? Olha como é que vem embaladinho. Deixa eu abrir aqui. Você podia abrir o outro pra mim, né? Por favor, abre aqui o outro pra mim, que eu não consigo fazer tudo sozinho. Olha como é que vem, gente. Lacrado. Obrigado, Ana Patrícia. Muito bem, a gente tá abrindo aqui pra vocês verem como vem bem servido. Chega quentinho, né? Quentinho. Aí, esse aqui é... Tira os dedos. É o que, criatura? É pra virar. Esse é novo, enroladinho. Ele já é o que. Não falaram surpresa de vocês pra mim, né? Que maravilha. Coloca palmas pro salgado gostoso aí. Muito bom. Gente, a partir de R$19,90 congelado, sem salgados. Você escolhe, pode fazer um mix. Nossa. Prova. Olha. Dá lá, Fabinho. Vai te provar. Não, o Fabinho que cheguei não. Vai pra mim. Vai aqui, Dê. Daqui a pouco de vez. Vem, quer pegar? Vai, amigo. Tá bom. Vai levar pra você, ó. A meio, rodadinho. Não, vou te dar tudo. Compra. Engraçado. Pabro. Salgado gostoso. Ó, rodinho. Esse aqui, onde tudo começou a história. Com a coxinha. Ó. Gente, quando chega a casa, chega quentinha. Mete tiro na tela, mete. Nossa. Você mais gosta. Bolinha de queijo. E tem essa na coxinha, vai dizer que tem de abacaxi com bacon. Tem de abacaxi também com bacon. Tem. Essa aqui é bolinha de queijo. Tem bolinha de milho, tá? Vocês não tem noção do sabor que é isso aqui. É. Ó. E é sequinho, gente. Vocês podem ver, ó. O cuidado que o salgado gostoso tem. Sequinho. Ele vai estar conosco durante o nosso concurso. Quer salvar o seu mini evento, a pauta de aglomeração. Mas quer reunir a família e comer um salgadinho gostoso? No final de semana, durante a semana, no lanche da tarde? É um salgado gostoso, tá? Obrigado, parceiros. Vocês estão comigo na coluna. E agora, na tela do meu programa. Sejam muito bem-vindos. Muito boa sorte pra vocês. E, ó. Tamo junto. Beleza? Próximo bloco, eu tô de volta. Vem cozinhar comigo, vem. 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 Obrigado.